Média Imprime 5 se distribui jornal da município Sira, Noraioa, durante fulang hat. Média Imprime 5 se distribui jornal da município Sira, Noraioa, durante a comunidade Roto-Bela-Aceiso e Informação. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, que estabelece acordo com o Média Imprime 5 se distribui jornal da município Sira, Noraioa, durante a comunidade Roto-Bela-Aceiso e Informação. Jornalista Sr. Sirene, editor Sirene, mesmo que o governo, não o governo for apoio, com condições, o IND-BFO, nela significa que o governo intervém para o produto jornalístico. O produto jornalístico, na fato, em lao, tuir ética e jornalismo, não o governo for apoio, a tua reforça, a tua fortifica media e Timor-Leste, quando é ser bem-sai forte lutar, ser bem-sai imparcial lutar, ser bem-sai educador, informador, não o governo. Nós, que다는 luar, principalmente, nós mal-sai, a missão importante da mídia, e a Timor-Leste, nós mal-sai, c Worcester Verde, os controles sociais, essas quatro secretarias, mas é Kéam Furbidis // состояниi que, quando, nós parecem como um vídeo que é Предlinear e Orais com Intervista, vai que o assunto seja muito bom para o regime afirmador, nós só estamoszonando com inteligência. O governo, que está em medio zero em Serra, atua atenção em bem-estarralistas Sireneus, Não é bela facilita, os jornalistas Sira, ralou o serviço ao dia. O diretor-geral, o Grupo Média Nacional, o Grupo Média Nacional, Rato Agraré, Sibasekons, não promete se cumpre regra Sirenebe, estabelece e acorda. O청amento do governo do governo do governo, foi o 되어 Stop para o programa. Malgrado de empresa, os jornalistas pontos sobre digadoras do governo do governo do governo ocorre do governo do governo do governo do governo do governo do governo do reec o programa da Infos e Corpos, né, pela Láudia. E a gente tem que participar de JEMEN com o Tomosa do Serviço Amor do Boi com o governo para a ajuda da desenvolvida da Rai. Obrigado.